Senhor, eu não sei qual é o problema que você está passando, mas eu vou começar com esse louvor aqui Porque hoje, como a Iná disse, é o dia da Bíblia Olha que benção, essa palavra, ela é fôlego divina A Bíblia é o manual do ser humano Às vezes a gente pensa assim Ah meu Deus, o que eu faria em certa situação? Se você ler a Bíblia, você sabe o que fazer Porque a Bíblia, ela é o manual do ser humano na Terra Hoje é o dia mundial da Bíblia Essa data surgiu em 1549, na Grã-Betânea Quando o Bispo Carmen incluiu no livro de orações do rei Eduardo VI Um dia especial para que a população intercedesse a favor da leitura do livro sagrado Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Vamos lá, adorar? Tenho uma palavra pra você Não desanime Tudo que você pediu pra Deus Já está vindo Outra vez Deus te viu chorar Num canto escondido Você não conseguia falar Eu só ouvir os teus gemidos Mas o Deus que veio a mim Sabe de tudo Ele me mandou Ele me mandou Alarca e vai Mudar teu pulmão Ele vai me amando com o sol Para tu, amor Para tu, amor Enxuga essa pátria do rosto E venha com o sol 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 Vai passar Eu sei que essa pátria do rosto E venha com o sol Passou o sol E venha com o sol E venha com o sol Porque vai passar E venha com o sol O que vai passar Eu sei que essa pátria do rosto